Bom dia a todos. Nesta quinta-feira, logo mais às 11 horas da manhã, aqui no Palácio do Planalto, a presidenta Dilma Rousseff vai lançar o programa Bem Mais Simples Brasil e o Sistema Nacional de Baixa Integrada de Empresas. Hoje, também em Brasília, à tarde, vai ser lançada a terceira Conferência Nacional de Juventude, que vai ter o tema As Novas Formas de Mudar o Brasil. A conferência vai ser realizada até o fim deste ano. O lançamento da conferência vai contar com a participação do ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Miguel Rosedo, e também o secretário nacional de juventude, Gabriel Medina. A conferência tem o objetivo de reconhecer e incorporar ao debate político as novas formas de participação e de expressão da juventude. Daniela Almeida, direto do Planalto.